Vamos começar o programa de hoje sem perder tempo, indo direto ao vivo com a Maria Maciel, que está agora nesse exato momento na sede da Polícia Federal, porque a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje, na cidade de Gassi, um homem que já tinha sido preso no início do mês em posse de explosivos, munições de grosso calibre e apetrechos também para roubo a bancos. Ao vivo, Maria Maciel nos explica detalhes sobre tudo isso. Maria Maciel, pelo que eu entendi da história, está havendo um desencontro, porque essa pessoa foi presa pela Polícia Federal no dia 1º, no dia 3 ela recebeu inclusive um alvará de soltura de uma magistrada da cidade de Gassi. Que desencontro é esse de informação? O que aconteceu, Maria? Bom dia. Muito bom dia para você, Wilson. Bom dia a todos. Pois é, essa história está meio confusa, mas o fato é que esse homem foi preso duas vezes. Uma vez no dia 1º de dezembro deste mês, foi solto, liberado na audiência de custódia e agora preso novamente. Quem vai explicar para a gente tudo isso é o delegado da Polícia Federal, Gustavo Vianagato. Bom dia, delegado. Bom, como é que foi então? Ele já tinha sido preso, aí no caso foi uma prisão em flagrante? Isso, bom dia. O cidadão foi preso em flagrante no início do mês. Isso porque os policiais já estavam investigando uma suspeita de que estava sendo planejado um assalto a banco aqui no interior do estado de Alagoas. Durante esses levantamentos preliminares, conseguiram identificar um suspeito e abordar ele. E nessa abordagem desse suspeito, ele foi encontrado na sua residência material explosivo, munição de grosso calibre e petrechos que indicam que realmente ele estava fazendo esse planejamento desse assalto. Pois bem, ele foi preso em flagrante naquela oportunidade, né? E quando da audiência de custódia, a justiça entendeu que não havia fundado as razões para aquela abordagem e, portanto, para a prisão em flagrante. Por esse motivo, resolveu soltar o cidadão, o investigado. Contudo, como convicto de que a participação daquela pessoa era de relevo na empreitada criminosa, a autoridade policial amealhou todas as informações disponíveis e apresentou à justiça, junto com os antecedentes criminais que ele já tinha, representou pela prisão, novamente, desse cidadão, o que foi entendido. A justiça entendeu que realmente era o caso e a justiça determinou a prisão, o que nós cumprimos na manhã de hoje. Então, ele foi preso, dessa vez, uma previsão preventiva. Isso, ele está preso preventivamente. Agora, nessa primeira prisão, não tinha elementos suficientes? O fato desse cidadão ter sido encontrado com diversas munições, explosivos, não era um cidadão perigoso? Com certeza, era um cidadão perigoso. Mas, no momento da audiência de custódia, a justiça analisou se havia fundado as razões e se essas fundadas razões estavam provadas nos autos. A justiça entendeu que não e, por esse motivo, resolveu soltar. Agora, essa prisão de hoje, ele foi indiciado por quais crimes, no caso? Ele está indiciado nos crimes cometidos ou comprovados no momento do flagrante. Ele está preso por tráfico de drogas, ele está preso por porte, posse ilegal de munição de calibre restrito e de explosivos. O indiciamento dele é esse, é esse o processo que ele vai responder. E agora, ele vai responder preso preventivamente. Inclusive, ele já usa a tornozeleira eletrônica. Isso, essa tornozeleira eletrônica já é de uma decisão de um processo anterior, que foi mais um dos motivos que os policiais suspeitaram que ele era realmente a pessoa que estava planejando o assalto, porque era um cidadão que portava uma tornozeleira eletrônica. E com relação até mesmo a essa questão dele, né, de ser perigoso, é o fato dele estar tramando esse assalto a banco. Então, teriam outras pessoas envolvidas, ele poderia dar continuidade a essa intenção. Exato. É muito melhor a polícia agir preventivamente e evitar que o assalto aconteça. É por isso que optamos em fazer aquela abordagem e prender tudo que ele tinha, que o cidadão trazia consigo, que é relativo a esse assalto que supostamente ele estava planejando. A gente pode dizer que houve até um desencontro aí, ou isso acontece muitas vezes? A Polícia Federal, ela prende, mas aí a Justiça tem um outro entendimento? Não, isso não é um desencontro. É realmente entendimento. Entendemos que era o caso de fazer o flagrante e prendemos o cidadão. A Justiça, naturalmente, tem, né, estamos num Estado Democrático de Direito. E é assim que funciona. A Justiça reavaliou o caso e entendeu que naquele momento a ação não estava correta. Bom, então a partir dessa prisão, quais os procedimentos? Agora a investigação vai seguir, porque tentamos buscar quem eram os outros participantes daquele plano de assalto a banco. Que não aconteceu graças a essa ação aí preventiva. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, tá aí bem explicado esse suspeito, então, de planejar um assalto a banco no município de Gassi, interior de Alagoas, que foi preso no início de dezembro e preso novamente nesta data por conta aí de todos esses fatores aí. Essa questão de encontro de armas, munições e também material explosivo. Eu volto com você, Wilson.